Oi, testando! Vai testando o microfone e testando. Pronto, tá ótimo. Esse é o áudio de uma Sony Celp 1650 após a adaptação de uma entrada de microfone P2. Eu removi o microfone original da fonte e instalei uma entrada P2 na câmera funcional. Agora essa câmera que não tinha entrada para microfone, agora tem entrada para microfone. Esse é o vídeo e o áudio gravado pela própria Sony. E esse aqui é o microfone que eu não sei o modelo, é o microfone da boia e está conectado na entrada P2 que eu instalei dessa câmera. Eu gravei todo o processo, vou mostrar aqui para vocês o processo, como é que foi, vou comentar no vídeo como é que ficou o processo para ajudar vocês, tá bom? Deixa eu tirar o Vedita aqui, que é meu funcionário aqui da empresa, né? Deixa ele de lado aqui. Então vamos lá, vou deixar aqui para a galera ver como é que vai ficar aqui com um lapela instalado em movimentação. Então galera, esse é o resultado, né? Essa filmagem, eu não sei se a filmagem ficou boa porque eu não sei mexer nessa câmera, mas a adaptação ficou muito boa. Eu usei resina para segurar ela na câmera, então ficou feio, porém vai ficar bem fixo, bem estável, então vai ter perigo do fio arrebentar porque o fio ficou para fora, né? Então vocês vão ver todo o processo, galera. Foi um trabalho assim, danado. Como eu não tenho experiência em câmera, né? Ficar abrindo e fechando o câmera, então demorou bastante. Eu demorei uns dois dias aí, foram umas oito horas de gravação, galera. Até porque eu tinha que parar o meu serviço para atender a loja e fazer outras coisas também. Mas ficou legal, ficou bacana, o cliente aí economizou seus 3, 4 mil reais, né? Ele ia ter que trocar de câmera só por causa disso, ele resolveu fazer essa adaptação. Ficou bom, ele gostou do serviço aqui e resolvi postar para vocês também. Galera, sim, eu vou fazer esse tipo de serviço aqui também. Quem tiver interesse, vem aqui na loja, entra em contato comigo, a gente conversa, a gente negocia. Não é um serviço baratinho. Como eu falei, demorou uns dois dias, deu um baita trabalho para fazer. Eu tive que refazer a fiação duas vezes. Essa câmera, ela tem dois microfones, tinha, né? Tinha dois microfones, eu juntei os dois. Eu basicamente recortei os microfones, juntei os fios dele, positivo, positivo, negativo, negativo. Sodei os quatro fios junto aqui, deixei só dois fios, né? Puxei para fora e aí eu fiz toda a adaptação pelo lado fora da câmera. Não precisei furar a carcaça da câmera igual eu fiz na primeira cobaia que eu tive, né? Que eu postei uns três anos atrás aí. E é isso aí. Então muita gente ficou comentando no vídeo que eu fiz, falei, Realmente, ninguém tinha feito o vídeo fazendo esse tipo de adaptação, né? Até porque ninguém era doido fazer isso numa câmera de três, quatro mil reais. Mas eu fiz na minha câmera que era baratinha, deu certo. Agora eu fiz numa câmera cara, deu certo também. Então é isso aí. Se vier mais câmera, a gente vai fazer, né, galera? É isso aí. Espero que vocês gostem do nosso vídeo aqui. Eu vou editar aqui, vai dar um bom trabalho. Cara, deu muito trabalho tanto no serviço quanto na edição. Então se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, tá bom? Isso aí, bora para o vídeo que eu vou estar comentando durante o processo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bom dia. Continuando aqui galera, fui lá e me encontrei com o cliente. Eu tinha os outros computadores para levar para ele. Mostrei para ele, a gente testou junto. Ele amou a qualidade. Eu falei, se eu conseguir finalizar e ficar com a qualidade que a gente testou lá. Ele está maravilhoso. Porém a gente definiu algumas mudanças. Eu até trouxe o microfone de lapela dele, eu uso aqueles microfones de lapela mais profissional. Eu troquei aquela cabeça pequenininha. Aqui eu vou passar resina, eu não ia passar resina antes de conversar com ele e definir como que ia ser certinho Eu vou ter que cortar, aumentar o cabo, vou passar o cabo por aqui, dar a volta e deixar esse bico aqui para cima Ele não pode ficar para baixo por causa do tripé A melhor forma é essa aqui, eu vou passar por aqui e subir ele Eu não quero passar por baixo para não pressionar o cabo e é isso Então eu vou cortar, aumentar o cabo, passar, virar para cima e deixar a cabeça aqui para cima E vou aplicar a resina epóxi Ele não quer saber de beleza, ele quer saber de estar funcionando e não dar problema E vamos fazer novamente, então vamos seguir aqui com o serviço de novo Então pessoal, já terminei o serviço aqui, está até para o cliente buscar Ficou assim, só mostrar para vocês depois da resina Falei que tinha ficado feio, porque realmente ficou meio feio né Aqui está a resina, ela já secou aqui, já tem uns dois dias Aqui está o botão funcionando normal Então a resina aqui ó, isso aqui não sai mais nunca viu, se estragar meu irmão para eu arrumar isso aqui Só Deus para ajudar viu, está aqui ó, aqui está bem firme, dá para segurar ela pelo trem Falei para ele usar um adaptador aqui ó, deixo o adaptador instalado O P2 E usa aqui, porque aí ele não vai precisar mexer e forçar lá, entendeu? Então vai durar mais essa adaptação dele aqui E ele vai se estragar, estragar só esse cabinho E o cabinho é baratinho Então assim que ficou com a resina A única cagada que eu fiz aqui né Como se disse, foi isso aqui ó Tanto eu tirar e colocar ele e dar uma trincadinha Pode ser um tec bonde lá por baixo, ele vazou por cima Então esse aqui foi o resultado Ela está funcionando, está sem bateria, mas ficou bom O vídeo, o que eu gravei no começo do vídeo foi com ela Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que vocês acharam dessa adaptação profissional aí E quero saber o que vocês acharam aí galera Se inscreve no meu canal quem é novo Muito obrigado quem já se inscreveu Estamos perto de bater 10 mil agora Esse aí, vamos que vamos Um abraço pra vocês Ótimo final de ano pra todos Um abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau